E aí galera, passando aí para deixar algumas novidades do mercado de criptomoedas e também do mercado financeiro Mas antes de tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal Isso ajuda muito a divulgar o canal no YouTube, ajuda o canal demais da conta Então deixa aí o like e comente aí o que você está achando do mercado Então bora falar um pouquinho sobre o preço do Bitcoin Bitcoin ainda segue devolvendo do lucro que iniciou a semana A gente veio com a grande expectativa pelo anúncio dos ETFs, tanto de Ethereum como de Bitcoin A gente teve até uma ligeira alta durante essa semana, mas a gente vem devolvendo Eu acredito que o que pode ter acontecido foi um time errado O que acontece? A gente viu uma expectativa por parte dos investidores de Bitcoin Por conta dos ETFs sendo listados aí nas bolsas americanas, em outras bolsas A gente viu uma expectativa muito boa Só que em contrapartida a gente viu também o mercado financeiro aí tradicional Por conta ainda das taxas de juros A gente ainda tem problemas lá nos Estados Unidos A gente vê uma possibilidade ainda de aumentar as taxas de juros por lá E isso o que acontece? A gente sabe que o mercado tradicional ainda prevalece Então os investidores tentam deixar o seu dinheiro em mercados mais seguros E a gente sabe que o mercado dos Estados Unidos é muito bom Então a gente vê as taxas de juros elevadas Os investidores vão deixar sim o seu dinheiro lá Nas suas rendas fixas de lá A gente vê aqui o Brasil também com a taxa de juros da Selic ainda elevada Então a gente vai ver investidores ainda deixando em renda fixa Então eu acredito que o time foi errado A gente viu aí que o Bitcoin subiu durante a semana Mas devolveu aí por conta dessas notícias Então querendo ou não Mas assim, a gente tem que botar na mente Que a gente está tendo uma oportunidade muito boa de comprar ativos muito baratos A gente viu que está uma queda muito boa do mercado Você deve sim escolher ativos muito bons e alocar um pouco de dinheiro Pensando a longo prazo Eu acredito que quem fizer essa jogada vai se sentir muito bem lá na frente Eu venho comprando aí Ethereum, Bitcoin Sempre que eu posso um pouquinho, acumulando Eu acredito que lá no próximo halve a gente pode ter uma boa oportunidade de fazer grandes lucros Então você que está iniciando aí no mercado de criptomoedas Faça isso, compre pouco a pouco Aproveite esse mercado de baixa Eu acredito que quem fizer isso lá na frente vai ter uma boa oportunidade E quero agradecer também aos meus inscritos que vieram no direct Comentar que investiram ali na Tokeniza Para quem não conhece a Tokeniza, vou deixar o link aí de uma live abaixo E também da captação que está sendo feita lá Essa primeira captação é muito boa Porque foi uma parceria entre a incorporadora e a Tokeniza Então eles pegaram uma pequena parte do capital lá que vai ser captado E vão dar ali um ótimo rendimento Lembrando que esse rendimento não é para sempre Eu falo assim, nas próximas captações não vão ser dessa forma Isso é uma captação de lançamento Então quem, por exemplo, colocou mil reais Vai ter ali 80% de lucro ali em 2025 Quando vender o imóvel Então esse rendimento é só para essa primeira captação As próximas vão ser Lógico, são bons rendimentos Mas a gente vai ver que não vai ser todo esse valor Porque isso aí é inviável para a parte ali do captador Aquele captador ele vai ser Ele vai dar essa oportunidade para a Tokeniza Que está lançando o seu primeiro investimento ali Sua primeira captação Então por isso esse rendimento tão alto Mas nas próximas não vão ser dessa forma Mas quem quiser conhecer a Tokeniza Que é a modalidade agora de investimentos Que está tendo ligada ao mundo de criptomoedas, de blockchain Vou deixar o link aí da live do Michel Onde ele explica tudo com detalhes Como funciona o investimento Como fazer Ele demonstra ali dentro da plataforma Como fazer o investimento Eu acredito que é uma boa oportunidade Para quem quer diversificar Mas lembrando que uma vez que você Colocou esse dinheiro lá dentro desse investimento Você vai ter o rendimento só lá no final Então você tem que fazer sua gestão financeira Porque você investiu hoje Você vai ter o rendimento só lá na frente Então você tem que tomar cuidado com isso Porque o rendimento não é pago mensal É assim só lá no final Então pessoal Convido vocês hoje para a live no canal do Casal da Bolsa Vai ter os convidados de sempre Michel, Gabriel, Adenilson Então acho que vai ser um bate-papo muito interessante Eu sei que vocês gostam de um bate-papo mais informal Então convido vocês a participar hoje do canal Vai ter uma live às 8h30 Então vejo vocês lá Valeu!